e bom dia pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a deus e eu estou aqui mais uma vez para mostrar as plantas né depois da chuva e apareceu um menininho aqui olhando para mim bem pertinho tá procurando comida já e eu vou fazer meu vídeo depois eu vou pegar banana para ele só que às vezes ele tá aqui esperando comida quando eu entro que vou pegar quando volto ele já tem ido embora eles estão ficando medrosos acho que estão judiando com eles por aí a família tá bem pequena e os bichinhos estão desaparecendo mas eu acho que eles vão voltar porque agora tem seriguelas né só que ainda não estão maduras mas eles já estão de olho estão esperando então eu vim aqui aqui para mostrar as flores mas serão os pesados carregados por causa da chuva as que já estão maduras então eu vou cortar aqui um bocado né fazer aqui uma limpeza essas ainda tão bonitas quando passar secar né se não chover hoje elas voltam a ficar bonitas novamente mas eu vou cortar um bocado aqui fazer aqui fazer uma limpeza tem rosa para todo lado olha esse cacho como tá sofrido então tirar esse essas que estão pesando botando os os galhos para baixo eu vou ter que tirar e também porque ela agora vai se renovar toda vai se renovar toda né essa chuva choveu praticamente a noite toda e essa tá bem bonitona mas eu tenho que cortar o jeito olha isso como tá mas já estão bem passadas algumas estão verdinhas bem passadas ainda eu deixo vou tirar essas que já estão e é uma pena que a gente tem que fazer isso mas é para o bem delas elas ficam pesadas para baixo bem molhadas apodrece sempre então a gente tira logo isso aqui vai se renovar toda criar muitas folhas eu vou deixar essas que estão assim fechadinhas que ainda vão abrir só quero tirar essas que já estão no tempo e é que tem mais é que tem galho seco também Isso é uma limpeza Todo canto tem E se eu for fazer uma limpeza mesmo aqui Pra tirar tudo Eu vou ter que ficar o dia todo Vamos nessa que tá baixinha aqui Eu vou ter que ficar o dia todo Não sei se vocês estão vendo Nem eu não tô vendo Agora sim Deixa eu chegar pra perto Mas ele é um garisco É o dia todo Ele tá na plantinha branca agora Lá na lantana Vamos ver se aqui nesse branco tem Sou pra tirar Aqui tá bem Vou tirar esse cachinho E vamos agora Pra outro Vou tirar essas duas aqui também Aqui já foi cortada Olha o chão como já tá ficando Esse cachinho cor de rosa Eu vou cortar também Vou cortar essa aqui antes Olha que pena Tem que ser cortado Essas pontas eu corto assim De qualquer jeito Mas se for pra podar A gente corta Na diagonal Pra que a água não Penele Olha mais um cacho aqui Aqui Então Esse daqui Já tá brotando Dois, três dias Já começa aparecendo As pontinhas Essa aqui Essa tá bonita ainda Eu vou deixar Então Vou mostrar pra vocês Como é que A gente poda Todo mundo sabe Mas Tem gente que ainda Precisa aprender Vou procurar um talinho Mais grosso Esse talo aqui Que tá se quebrando Vou mostrar pra vocês Como a gente faz Então a gente chega aqui Aqui bem No pezinho da folha Olha Esse daqui Ficou quase reto Porque não deu posição Mas É bem assim Procura outro Esse não deu certo não O talo tá fino A tesoura fica Mastivando Vou mostrar Outra Tem outra Tem os galos machucados Então Essa pontinha aqui Tem esse galinho aqui Então a gente chega aqui Então a gente chega aqui Deixa eu ver Acho que não tá mostrando Chega aqui ó Na diagonal aí Pra ficar assim Que é pra água não juntar E não apodrecer a roseira Eu tava doida Se chovesse Mas As rosas As que estão abertas Quando chove Elas sofrem Elas sofrem Ficam feias Pesadas Apodrecem também Olha só Essas já estavam tão bonitas Mas Tem muitos botões também Pra abrir Tá cheio de botões É bom fazer a limpeza Porque Dá força pra ela Ela fica forte Se renova Toda Rapidinho Essa semana ainda Semana que vem Vou mostrar pra vocês Mostrar elas todas Como já se renova Aqui tem umas novinhas Uns galhos novos Acho que vou ter uns galhos dessa hora Pro novos Eu vi Um Um pé de orapronóvis Ali que caiu Caiu um galho E eu vou também Cortar Ela não aguentou O peso da chuva Olha como essa tá grande Eu não vou tirar essa não Vamos agora Nessas cor de rosa Ela tá pra baixo Cabecinha baixa Olha só A tristeza Então vamos lá Vou tirar você aqui Aqui todas já deram rosas Essas também Estão bonitas Mas tem umas que já Secaram Vou deixar Esse cachinho aqui Tá feio Eu vou tirar Aqui tá emendado Eu vou tirar também Tem seco Galhos secos Olha só Essa tá precisando De iftrun Eita Tirei um galho Vou levar Pra fazer mudas Esse ano Eu quero fazer mudas Só com essas Elas agradecem Quando a gente faz Uma limpeza Assim É rapidinho A gente aumenta Eu Eu só fazia limpeza Nos meses Limpeza não Podava só nos meses Que não tinha R Mas agora Esse ano Eu fugi Dessa regra E tá dando muito certo Se ela não tá bem Eu Qualquer tempo Eu Tô cortando Pra renovar E não tá Dando errado não Tá dando tudo certo Elas tão melhorando Cada dia Olha Se esse galho aqui Tá feio Então Eu corto bem embaixo Aqui Tiro essas folhas secas As folhas murchas Que retorcidas De repente Nasce Um galho novo Bonito Com folhas Aprumadas E quando elas Estão ruins Mesmo Desde baixo Eu corto até Bem baixinha Pertinho do chão A cigara aqui Já deu Que tinha que dar Olha só Já tá Nascendo Um Um brotinho Aqui Esse também Já não tá Muito bem Vou cortar aqui Esse não tá Muito bonito Quando elas Ficam com as folhas Assim Colhidas Aí eu Eu corto A parte Que não tá Bem Tiro E fico Aguardando Aqui tá Cheio de brotinhos Vou deixar Essa parte Aqui já tá Murchou tudo Com a chuva Então Vou tirar tudo Bem aqui embaixo Pode Olha esse cacho Aqui Elas nem abriram Direito Ainda tem botões Mas não tá Bonita Vou pra cá Aqui Essa daqui Como ela tava Muito escondida Ela não foi Muito tratada Esse ano Então por isso Que eu tô Tirando agora É por isso Que eu tô Fazendo isso Ela tá Precisando Com essas folhas Tudo retorcidas Olha Esses galhos doentes Fica com galho seco Por dentro Pelo menos A metade Dela eu limpei A gente pensa Que Que a rosa Fica bonita No tempo de chuva Né Mas é o contrário Com chuva Ela sofre Ela fica Boa mesmo É no sol Tempo de sol Tiro aqui uns galhos Que estão Muito emendados Quando ela fica Assim Ela não Respira Direito Aí eu fico Tirando por dentro Pra Entrar o ar Essa daqui Tá bonita Olha esses galhos Que estão Nascendo Lindos E aqui Essa é a grande Tenho muita vontade De podar Ela deixar pequena Mas eu tenho pena Elas estão altas Bem mais altas Do que eu E dando Muitas flores Se não desse Flores Eu podava Mas Como elas dão Flores Direto Então eu Poupo elas Tiro só O que tiver Precisando tirar Essas pontinhas Secas Pra não Pra não Descer Gente Eu tive que Parar o vídeo Porque chegou Alguém me chamando Ali Fui atender Agora eu voltei Vou só mostrar A vocês Como é Que está aqui E o que eu Vou ter Que fazer ainda Vou continuar Limpando Olha só Essas que estavam Tão bonitas Ontem Manchiram todas Caídas Assim E esse daqui Manchiu bem florido E aqui Meu pé de Eu vou melhorar Pro novos Tão bobo Olha só Vou ter que cortar Esses galhos Mas não Eu não vou fazer Mostrando não Depois que tiver Tudo pronto Eu mostro pra vocês Espero que o dia De vocês Seja bem feliz E o meu também E eu vou ali Fazer o meu café E botar a comidinha Para os macacinhas Então bom dia Para todos Deus nos abençoe Tchau